Pois é, senhores, o Grupo Evolução. Bom dia a todos. Durante os dias que eu fiquei afastado do grupo, esse texto reflete bem o que eu acompanhei aí em diversos grupos a nível Brasil. Nada foi feito pela categoria. Os mesmos que disseram que estavam lutando pela categoria, nada fizeram. Ao contrário, fizeram sim. Acabaram de destruir o táxi, legalizaram o inimigo. E agora vêm todos os grupos fazendo propagandas políticas, dizendo que temos que colocar a gente lá, porque se não fizermos isso, seremos sucumbidos. Senhores, eu acompanhei esses dias inúmeros taxistas, colegas nossos, depositando alvará, financeira buscando carro, e não vi por parte de nenhum deles, de lideranças, pseudo-lideranças fazerem nada por essas pessoas. Mas estranhamente esse argumento vem aí à tona de novo. Temos que colocar representantes. Senhores, eu tenho vergonha na cara. A gente sai na rua, mal consegue pagar as diárias que temos para pagar. Então, eu não vou lembrar de nenhum deles, não. Porque eles nunca lembraram de nós. E agora, no auge do desespero, vendo a categoria sendo sucumbida, cada um está procurando uma cadeira política para se dar bem. Então, senhores, não estou pedindo nada para ninguém, não. Só estou pedindo que vocês parem e analisem isso. Porque, do jeito que a coisa está, acho que até o fim do ano, a gente não sobrevive mais. Prometeram que essa 557 seria a solução. Fomos contra. Trouxemos a lei 13.640. O prefeito se omite em concluir a lei. As lideranças estão preocupadas em se eleger politicamente. Então, em quem vocês vão acreditar? Então, pessoal, vamos começar a analisar friamente e não colocar ninguém para representar a gente. Ninguém. Porque até agora, eles não lembraram de nenhum de nós. Obrigado pela atenção.